Agora uma novidade positiva no combate ao novo coronavírus. Hemocentro de Goiânia realiza estudo a partir de doação de plasma de pessoas que já tiveram a Covid-19 e que já se recuperaram totalmente para criar anticorpos e anular o vírus. O objetivo é utilizar o plasma convalescente em pacientes internados em estado grave. Na sede do Hemocentro foi criado um espaço exclusivo para a coleta de plasma de pessoas que já tiveram Covid-19, adquiriram anticorpos contra doenças e já recuperaram totalmente. Utilizado no início da doença, a expectativa é que o plasma inative o vírus. Segundo a diretora médica do Hemocentro, a intenção é utilizar o plasma convalescente em pacientes internados em estado grave, ou seja, com queda da saturação de oxigênio. O processo é muito parecido com a doação de sangue, mas no caso do plasma é utilizar essa máquina aqui que faz a separação deste componente do sangue. Podem doar plasma pessoas de 18 a 60 anos que pesam 65 quilos no mínimo, ter testado positivo para a Covid-19 e estar sem sintomas há mais de 14 dias. Mulheres só podem doar aquelas que nunca tiveram gestação. O uso do plasma convalescente é o plasma de quem já teve Covid e se recuperou, então ele tem esses anticorpos presentes. Infundir um plasma com a presença do anticorpo numa pessoa que está numa fase inicial de gravidade, lembrando bem que na doença leve não vai ser aplicado somente nos pacientes já com certo grau de gravidade, vai favorecer com que o vírus morra mais rápido e a pessoa não desenvolva formas tão graves. Isso é uma teoria e a teoria tem que ser provada através de estudos científicos. O nosso estudo terá um encerramento em dezembro de 2020, será um encerramento mesmo, mas na verdade a partir deste momento, quando houver uma quantidade mínima de plasma já coletado, já será disponível para os pacientes que estão necessitando.